Olá, 15 de setembro de 2022, o Jornal da Câmara começa agora com os seguintes destaques. Emendas impositivas são liberadas para casas de longa permanência de idosos em João Pessoa. Um projeto foi aprovado hoje e inclui o absorvente íntimo na cesta básica da capital. Hoje é dia 15, dia da democracia e o dia de conscientização sobre linfoma. Um câncer que acomete homens e mulheres. E o Conexão Eleitoral encerra amanhã a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado da Paraíba nas eleições de 2022. Todos eles assinaram a carta de João Pessoa, elaborada pelos vereadores. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, começamos esta edição trazendo para você o que aconteceu na sessão ordinária desta quinta-feira. Os vereadores trouxeram vários temas à tribuna e vários projetos foram aprovados. Entre eles, o que inclui o absorvente íntimo na cesta básica. Vamos ver a reportagem. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores analisaram projetos e requerimentos que estavam na pauta do dia. PLs do Executivo, do Legislativo e também emendas que foram aprovadas pelos parlamentares. O vereador Júnior Leandro comemorou a aprovação unânime de um PL de sua autoria que prevê a inclusão de absorvente íntimo na lista de produtos da cesta básica do município. Antes de estar aqui na Câmara, a gente fez um balanço e uma investigação profunda dentro das comunidades como agente comunitário e como acadêmico de direito. E a gente descobriu que muitas famílias, através das adolescentes e mulheres, têm se evadido das escolas e de espaços públicos por falta de um item simples, que parece ser simples para muitos, mas que para elas ainda tem dificuldade no acesso, que são os absorventes íntimos. Então, no dia de hoje, depois de muita luta, a gente consegue aprovar aqui na Câmara Municipal de João Pessoa a inclusão do absorvente feminino nas cestas básicas distribuídas pela Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para essas famílias carentes, para que essas mulheres tenham o direito de comparecer às suas aulas e estar nos espaços de convívio com a sociedade. Então, mais uma vitória do nosso mandato e da Casa da Paula Laureana. O vereador Bosquinho usou a tribuna para agradecer a execução de mais uma emenda cidadã de sua autoria que vai beneficiar a SPAM, Associação Promocional do Ancião. Primeiramente, agradecidos à Prefeitura Municipal de João Pessoa por executar na manhã de hoje a emenda impositiva de nossa autoria que vai beneficiar a SPAM, essa associação, essa entidade que cuida dos idosos Zizela pela vida dos idosos, que funciona há anos no bairro do Cristo Redentor, que inclusive foi capitaneada e liderada pelo nosso eterno vereador Fabiano Vilar, aqui desta casa. Então, aproveitando essa emenda, nós estamos também chamando a atenção dos vereadores e da sociedade e também do Executivo, para que possamos ter um olhar atento a esses asilos que estão bastante sucateados, digamos assim, e também superlotados na cidade de João Pessoa e que precisam de um olhar carinhoso por parte do governo e nós estamos fazendo isso na manhã de hoje através do prefeito Cícero Luceno, liberando essas emendas que possam fazer com que esse asilo da SPAM, no momento de hoje, ele possa ser melhorado na sua estrutura física. O líder da situação na casa, vereador Bruno, fez um apanhado das últimas emendas que foram executadas pelo prefeito Cícero Luceno, destacando os 2 milhões de reais destinados ao Hospital Napoleão Laureano. Nós sabemos da luta que nós enfrentamos ainda na legislatura passada para aprovar na lei orgânica do município, esse direito não apenas do parlamentar, mas da cidade, porque o orçamento passa a ser compartilhado com os cidadãos. E nós tivemos na semana passada mais de 2 milhões de reais destinados ao Hospital Napoleão Laureano, fruto das emendas de diversos vereadores de nossa Casa Legislativa. Hoje o prefeito, ele se reuniu também na SPAM para destinar recursos para aquela entidade que faz um trabalho belíssimo com as pessoas idosas de nossa cidade, lá no Cristo Redentor, como também para a ONG Luz do Mundo. Então são iniciativas como essa que fazem com que o terceiro setor, com que hospitais filantrópicos, eles possam ter custeadas as suas despesas no dia a dia, em seu cotidiano, para ajudar as pessoas. Quem também aproveitou o espaço na tribuna foi a vereadora Cris Furtado. Ela lembrou dos 15 anos de existência do Centro de Referência Edinaldo Bezerra, que dá assistência às mulheres vítimas de violência no município. Fiz questão de fazer referência a esta data, em virtude do grande papel desempenhado por aquele centro, no combate à violência. Para você ter uma ideia, nesses 15 anos de existência, nenhuma mulher que foi atendida pelo Centro de Referência foi vítima de feminicídio. Então isso significa que a rede de proteção funciona sim. E o centro não é um local de denúncia, o Centro de Nova Bezerra. É um local de atendimento, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção. Então eu quero que fique registrado que vale a pena sim denunciar. Vale a pena sim procurar os órgãos para garantir a vida e também combater este grande mal que não pode ser admitido em hipótese alguma. Também na tribuna, a vereadora Rebeca Sodré agradeceu ao presidente da casa, vereador Dinho Dousley, pela oportunidade de estar presidindo a Comissão Especial em Defesa das Mulheres e destacou a importância da iniciativa que, segundo a parlamentar, é pioneira na casa e que conta com o apoio de vereadores e vereadoras. Primeiro agradecer ao presidente Dinho a oportunidade de estar presidindo essa comissão tão importante, uma comissão pioneira que a Câmara Municipal acatou e acolheu a Comissão Especial em Defesa da Mulher. E sim, a comissão é super atuante. Nós temos três funções na comissão. A função de educar, de conscientizar e também de fiscalizar os direitos das mulheres e as políticas públicas se estão sendo aplicadas de forma correta. Já tivemos a primeira reunião e, após essa primeira reunião, já elaboramos em conjunto uma cartilha que vai falar sobre todos os tipos de violência que, eventualmente, muitas mulheres são vítimas. Então, essa cartilha é uma cartilha informativa que tem os canais onde procurar, onde a mulher vítima de violência ou mesmo quem ver que aquela mulher está sendo vítima pode fazer as denúncias, denúncias de forma sigilosa e de forma gratuita. Então, eu tenho certeza que essa comissão fará história aqui na Câmara Municipal, uma comissão muito atuante, onde tem a vereadora Fabiola Rezende, a vereadora Helena Holanda, os vereadores Luiz da Padaria, Marcelo da Torre e Rinaldo Maranhão, que tem contribuído bastante, porque, como eu sempre digo, essa temática não é uma temática de mulher, essa temática é de todos, é uma temática de toda a sociedade e a gente tem que estar sempre atento a qualquer tipo de violação dos direitos das mulheres. Hoje, 15 de setembro, foi o dia estabelecido em 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para recordar a assinatura da Declaração Universal da Democracia, aprovada em 1997 pela União Interparlamentar, que é a Organização Internacional dos Parlamentos. Os vereadores de Ismão Pessoa falaram sobre o tema. É uma data simbólica, é uma data muito importante, onde a gente lembra a toda a sociedade a importância da democracia, especialmente nesse período que enfrentamos, a importância do direito ao voto, que você possa exercer de forma consciente, de forma responsável. E é uma data histórica, né? É uma data onde a gente mostra, e principalmente é importante ser lembrado, que há pouco tempo que a mulher obteve o direito de voto. E eu peço a você, mulher, que está nos assistindo, nos acompanhando, que exerça seu direito com muita responsabilidade, e sabendo que ali você vai estar escolhendo os representantes que vão estar ali por quatro anos, se for senador, por oito anos. E por isso essa data é tão importante, porque a gente reforça essa ideia de democracia. 15 de setembro é também o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas, que são tumores que atacam o sistema de defesa do organismo. Os linfomas correspondem a cerca de 5% de todos os tipos de cânceres que acometem homens e mulheres em diferentes faixas etárias. A repórter Sueli Gonçalves foi conversar com uma hematologista aqui de uma pessoa e traz mais informações para a gente. Sueli. Isso mesmo, Rosângela. O dia 15 de setembro é justamente para conscientizar as pessoas sobre a prevenção para o linfoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano aproximadamente 4 mil pessoas morrem em decorrência desta doença. Para conversar conosco, eu tenho aqui comigo a hematologista Thais Benevide, que vai explicar para a gente direitinho como é essa prevenção, o que é exatamente o linfoma. Seja bem-vinda ao Jornal da Câmara. Fala para a gente. Primeiro, o que é o linfoma? O linfoma é um câncer do sistema linfático e o sistema linfático é formado pelos nossos gânglios, que são os linfonodos, os vasos linfáticos, o baço e a medula óssea. E aí, nesse câncer, na maioria dos casos, tem um aumento desses gânglios, desses linfonodos, formando grandes massas. E essas massas, elas são facilmente identificadas? Elas vêm com sintomas? Como é que a gente identifica essa doença? Sim, geralmente são palpáveis, são em regiões até visíveis, regiões do pescoço, axila, virilha. Então, o paciente começa a perceber que tem um caroço crescendo ali no pescoço, então já percebe que tem algo errado. Alguns sintomas também são muito importantes, como a perda de peso inesperada, uma febre diária, então geralmente vespertina, final do dia, suor de molhar a cama, coceira no corpo. Então, são alguns sinais e sintomas de que aquele paciente pode estar com linfoma. Então, algum menor sinal desse deve procurar um médico? Sim, lógico. A questão da conscientização é a gente informar que existe essa doença, porque há um desconhecimento da existência dele, principalmente dos tumores hematológicos, a gente pensa muito nos sólidos e na leucemia e esquece um pouco do linfoma. E também porque, se ele consegue detectar precoce, ele tem mais chance de curar. É como todo câncer, né? Que se você acaba descobrindo antes, a possibilidade de cura é bem maior. Sim. Então, no linfoma também acontece isso. A gente faz o que a gente chama de estadiamento, a gente vai estudar onde ele pode estar espalhado. Porque como o sistema linfático está em todo o corpo, ele pode estar em vários sítios do corpo. Então, quanto mais precoce, ele vai estar em menos localidades e tem maior chance de cura. Apenas o hematologista é capaz de emitir esse parecer, se a pessoa realmente está com linfoma ou não? Na verdade, qualquer médico pode fazer a suspeita e encaminhar já para o diagnóstico, que é retirar esse gânglio e avaliar que linfoma é esse. Porque existem muitos tipos de linfoma, né? A gente tem dois grandes grupos, que é o ROTC e o NON-ROTC, e desses ainda tem outros subtipos. Então, qualquer médico, já percebendo, já pode encaminhar para um cirurgião para retirar, já pode pedir um exame de sangue, um hemograma, já para tentar antecipar esse diagnóstico. Então, o dia 15 de setembro, ele vem para isso, para lembrar que existe um câncer, uma doença que tem cura, mas que precisa ser detectada com antecedência, não é? Isso. Recentemente, agora, a atriz americana Jane Fonda divulgou para os seus, nas suas redes sociais, que ela estava com linfoma NON-ROTC. Então, é importante também, então, chamou-se a atenção, uma atriz tão bem conhecida, o próprio ator brasileiro, Reinaldo Jonekini, então, assim, é muito mais comum, mas é muito desconhecido. Então, a gente vem alertar e pedir para, primeiro, conheça seu corpo, perceba seu corpo, e não demore a pedir ajuda, porque o linfoma tem cura. Muito obrigada, então, doutora Thaís, pela sua ajuda. É isso, Rosângela. Prevenção é sempre o caminho, né? Para qualquer tipo de doença e câncer, de maneira particular, a gente percebe que a prevenção acaba sendo tudo, né? Salvando vidas. Sueli Gonçalves, para o Jornal da Câmara. Um edital do concurso do INSS foi publicado hoje. 13 vagas são para a Paraíba. Todas elas para o cargo de técnico de seguro social, que exige nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 5.905,79. Vamos a um rápido intervalo? No próximo bloco, a gente traz mais informações para você. Quem tem cães e gatos, fica ligado, porque vai ter dia D de vacinação para esses animais. Eu volto já já. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de R$ 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de uma Pessoa, a Casa do Povo. A cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil. E a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e retira da criança algo que ela nunca terá de volta. A infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infanto-juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E, além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos. Escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum havermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas. Com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo, entre as crianças que trabalham, é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas para isso, contamos com o seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são o dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa. Uma realização, Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O Núcleo de Controle de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde começou a organizar a campanha de vacinação contra a raiva animal, que começa no dia 24 de setembro. Anota aí, 24 de setembro. A meta da Paraíba é imunizar mais de 700 mil animais, a partir dos três meses de idade entre cães e gatos. A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunização para a Prevenção da Doença Infecciosa Aguda Viral, que pode ser transmitida também aos humanos. A raiva. O programa Conexão Eleitoral está sendo apresentado pela TV Câmara. Você já deve ter acompanhado. Ao vivo e transmitido em tempo real por toda a rede de comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa. E está sendo transmitida também pelas plataformas digitais parceiras. São elas, Parlamento PB, PB Agora, Mais PB, Paraíba Já, Política de Cétara, Portal da Capital, Pauta PB, Blog do Anderson Soares, Blog de Soni Lacerda e F5. O Conexão Eleitoral teve início no dia 30 de agosto e, ao longo das últimas semanas, tem trazido ao plenário os candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2022. Começou com o candidato veneziano Vital do Rego, do MDB. Depois, Major Fábio, do PRTB, Adjane Simplício, do PSOL, Nilvan Ferreira, do PL, João Azevedo, do PSB e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Nesta sexta-feira, será realizada a última sabatina com o candidato Antônio Nascimento, do PSTU. A sabatina está marcada para as nove da manhã. Na próxima sexta-feira, logo depois do Conexão Eleitoral, a Câmara Municipal de João Pessoa vai realizar uma sessão solene para a entrega da medalha Cidade de João Pessoa às cirurgiãs dentistas Talita Alves Lemos e Vanine Vieira de Araújo. A sessão está marcada para as onze da manhã. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto